Fia, o que? Quero assar no forno de Alenha Quero assar nesse forno Sabe aonde a gente vai assar? O que tu vai quer assar no forno? Mostra pra mim, mostra Aqui ó O que é isso? A cuca A cuca, mas nós vamos assar sabe aonde? Sim No forno de tijolos Forno? De tijolo no terreiro Sabia? Eu quero tijolo Forno de tijolo no terreiro Eu não quero tijolo no terreiro Não?